Lucão, você tá por aí? Fala, Lipão, seu cãozinho. Você sabia que a curta, ela conta com mais de 30 influenciadores? Não brinca, Lipão. É muita coisa, cara. Sim, e nós fomos desafiados a fazer um Tente Não Rir com todos os shorts dessa galera. E olha só, Lucão, foi a produção que separou todos esses shorts, e a gente não faz a mínima ideia do que vai ter aí, hein? Ok, produção, manda pra cá. Ah, o primeiro shorts é o do Papi Pão, mais conhecido como Lipão, pra quem não conhece o apelido dele. Indo lavar as mãos. Olha só. O que acontece quando a gente lava as mãos, Lucão? Ah, quando cai no celular, meu amigo, o celular cria vida própria. Não dá nem pra saber... O que a água tá fazendo? Eu vou terminar? Tu vai terminar com a crush? Não fui eu que terminei, foi a água que terminou. E se inscreve no canal, é claro. É, é muito bom quando você vai lavar a mão, e aí pinga a água no celular, tu se inscreve no teu canal favorito, né? Aqui no canal da curta, é claro. Ó, Lucão, imagina só ter um aparelho, um brinquedinho que mostra os batimentos cardíacos. É isso que a gente vai ver nesses shorts. Lá no Brasil dá pra ver os batimentos cardíacos com essa maquininha. Quer ver? Uma maquininha. Que isso? E, rapaz? Velho, que pilantragem. O cara tem uma maquininha de cartão de crédito, Lucão. Ele coloca no bolso das pessoas e rouba dinheiro, mano. Quanto que deu essa conta, velho? Não sei, sei que os batimentos cardíacos dele aumentou muito, velho. Depois dessa, deve ter aumentado mesmo. Minecraft, só que na vida real. Do Geleão, tá? Vamos ver o que o Geleia fez. Eu duvido tu quebrar alguma coisa com uma picareta de ouro. Picareta de ouro. Como que ele arruma uma picareta de ouro? Ele errou. Ah, isso foi fácil. Um pote de flor com argila. No jogo, um pote de flor é feito com argila e eu tenho aqui um rocão. O montaí pra aparecer. O Geleão, ele é um artista plástico. Olha ali. Ah. Ele fez o pote de flor de argila na vida real, mano. Jogar um objeto no cacto faz ele desaparecer. Eu tenho um cacto de verdade. Que isso? Toma, toma, Geleão. Eu vou pegar essa flor e jogar nele pra ver se a flor é destruída. Será que vai? Isso ou não, velho? É mentira. A cabeça do Steve, mas não pode machucar ele. Isso não é o art do Minecraft, tá? Mas ignora. Tá. E aquilo é a cabeça do Steve. O Steve é o pai do Geleão. É, tá tentando acertar. Agora ele vai dar uma machadada na cabeça do pai dele, quer ver? Aí o Luan, pra quem não sabe, o Luan é meu irmão. Ô, tu nem tinha dado like nos shorts dele, que feio, mano. Quando eu tinha visto esses shorts, Ripão? Vamos assistir agora. Vamos assistir então esses shorts do teu irmão. Vamos ver se ele é bom. Quando sua mãe te dá uma bronca. A gente tem essa TV aqui há um ano e nunca tirou isso daqui. A ver, Mari. Não, não faz isso. Isso não foi feito pra ser tirado. Não, não dá nada. É minha mãe isso. Pra ser tirado. Ó, tá vendo agora seu animal. A ver, Mari. Não, vamos ver agora a TV aonde. No teu... A ver. Ô, na boa, mano. Tu conhece alguém também que deixa os plásticos em tudo? Tipo, compra um celular novo, dá 10 meses e tá com a película ainda. Cara, o meu vô deixava em tudo, cara. Eu olhava pra ele e falava assim, vô, tem que tirar esse plástico, é satisfatório. Tira isso agora. Não, vai estragar. Vai estragar se tirar. Ó, Lucão. Não sei se você manja bem de cozinha, mas eu vou te ensinar a como acender uma churrasqueira sendo um Sigma. Hoje eu vou fazer um churrasco muito louco. Ó, carvão. Vou colocar umas lenhas aqui também. Vou colocar umas lenhas. Vou colocar um sabor. Um álcool. Ó, se liga. Na explosão. Maria, a pessoa que é lançada não faça isso em casa. Isso aqui vai ser explosivo. Olha o poder desse fósforo. Oxi, oxi. Agora a família esquece. Tu viu, mano? Isso tem que ser Sigma. Mas tu taca álcool lá e ó, puf. Só que não faça isso em casa, que pode dar problema. Caraca, mas o moleque é Sigma demais, mano. Muito. Ave Maria. O único shorts que o Jazz Ghost postou. O único. Deve ser algo muito especial, mano, por ser o único. Ah, deve ser uma criação de cinema isso aqui. Vamos ver. Já tem um tempo aí que tá rolando um tal de shorts no YouTube. Shorts pra lá, shorts pra cá. Tá todo mundo fazendo shorts. E aí a rapaziada começou a perguntar, né? E você, Jazz Ghost? Quando é que vai ter shorts no seu canal? Então tá aí o meu shorts. Como vocês podem ver, é um próprio shorts aí do YouTube mesmo. E é um shorts bom, porque ele é de moletom. Então ele é aconchegante. Na época de frio aí, ó. Ele tem um tecido grossinho. Aquece bem as coxas da gente. Não, 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 não. Gostei do shorts dele. Tu gostou? Eu gostei, eu gostei. Olha, o Jazz Ghost, ele lançou um shorts. Mal vocês sabem que eu fui lá na casa do Jazz Ghost e eu roubei o shorts dele. O shorts do YouTube Shorts. Tá aí, ó. Coisa que você não vê todo dia. Lipão Gamer trabalhando como um Uber. Exatamente. Pra ir pra Copa do Mundo, né? Ó, ir pra Copa do Mundo. Ave Maria. É Uber, é Uber? Que Uber? Eu vou te levar, hein? Não, não, que isso? Vou te levar lá pro Catar. Não, pô. Não, não, não. Eu adorei. O Lipão Gamer, na verdade, ele é um doido. Se o Elon Musk consegue colocar o carro lá pro espaço, por que eu não vou conseguir, mano, pegar meu mustangão e levar lá pro Catar, velho? Olha, que a Curta tem mais de 30 influenciadores. Vocês já sabem, a gente tá reagindo alguns aqui. Mas vocês sabiam que a Curta contratou também um humorista? Ah, um cara que vai fazer piada aí, o Lucão. O nome dele é Jelly Clash, mais conhecido como Gelito. Uma vez, um mago sofreu bullying. Ele sofreu bullying. É... Coitado, ficou magoado. Ah, não. Que piada ruim. Piada muito ruim, Jelly. Cara, como o Gelo envelheceu. Muito bom, velho. Vamos pra próxima. Nossa, imagina você acordar de mau jeito, você tenta estalar o pescoço, mas dá tudo errado. Pois bem, foi isso que aconteceu com o meu amigo Lucão. Ai. 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 Nossa. Tu saiu da... Da... Do corpo. Ah... Os meus shorts já foram melhores, eu admito. Vamos pro próximo. Vamos. Esse vídeo, pessoal, é ilegendável e, inclusive, não tem legenda. E eu acho que vai ser difícil de entender também o que ele quer dizer. Ai, ai, ai. Ai. Ah, não, Geléia. Ah, não, Geléia. Ô, Geléia, tu tem que voltar a fazer os vídeos de Minecraft aí. Para de fazer shorts. A galera sabe que eu jogo muito GTA, né? Mas sabiam que também eu sou um mestre no futebol. Sabia, Lucão? Eu não sabia não, cara. É, o luva de pedreiro aí fica com inveja do pai. Sabe que eu sou o melhor do mundo. Vamos ver. Se eu acertar o travessão, você vai se inscrever no canal. Melhor do mundo. Ó. Joguei ali. A bola ao seu dedo. Ó. É, eu acho que então você vai ter que se inscrever no meu canal. A bola fez até curva, mano. Deu pra ver a tua mão jogando a bola na trave, Lipão. Tão sacana. Olha, galera, esse vídeo aqui o Lucão mostrou como que ele é um ótimo investidor, mano. Olha só. Tá tudo no mindset, aprende. Fala aí, quanto você quer no cavalo? Tô vendendo esse cavalo por dois mil. Dois mil. Gostei do preço. Toma aqui. Perfeito. Você pode vir pegar ele amanhã. No dia seguinte. Oi, eu vim pegar o meu cavalo. Desculpa, meu filho. Eu tenho notícias ruins. O cavalo morreu. Ah, tudo bem. Só devolve o meu dinheiro, então. Não posso. Eu gastei tudo. Então me dá o cavalo morto mesmo. Por quê? O que você vai fazer com ele? Eu vou fazer uma rifa com ele. Você não pode rifar um cavalo morto. Claro que eu posso. É só eu não falar pra ninguém que ele morreu. Uma semana depois. Você é um cavalo morto. Você rifou ele mesmo? Sim. Eu vendi 500 bilhetes por 50 reais cada um. Fiz 25 mil reais, tendo um lucro total de 23 mil reais. E ninguém reclamou. Só o cara que ganhou. Aí eu peguei e devolvi o dinheiro dele de volta. Mano, isso sim que é definição do cara Sigma. Toma aqui, ó. O fazendeiro ficou até assustado. É assim que se ganha dinheiro. Ah, não. Esse vídeo aí tá muito... Esse foi o primeiro short que eu fiz no YouTube, mano. Ah, cara. Então esse que é o melhor ainda. É o primeiro. A Globo tá perdendo o ato. Por que que eu não deletei esse vídeo? Não vou nem ver. Vou nem ver. Vamos ver o que tem na geladeira aqui pra comer. Vamos ver o que tem na geladeira do Lipão. Tem umas coisas... Tem um tomate. Tem um tomate, pessoal. Tomatinho. Ah, mas eu não gosto de tomate. Ah, que vídeo ruim. Eu não consigo ver esse vídeo. Não aconteceu nada com esse tomate. Ah, que tomate louco. Gente, não pode ser. Eu acho que esse tomate aqui, ele é indestrutível. A Globo tá perdendo o ator. Perdeu, perdeu, perdeu. Nossa, curta. Não coloca isso que eu fico com vergonha, curta. Olha, imagina só você ter o pior filho do mundo. Vamos ver como que é ele. Posso abrir a figurinha? Não, filho. Não, deixa pra abrir quando a gente... O Luan tá andando de foqueta, tá? Pelo menos uma, mamãe. Pelo menos uma. Uma figurinha só, mamãe. Eu já te falei. Deixa pra abrir quando chegar em casa. Eu não quero ouvir mais nenhum pio. Minha mãe era bem assim. Minha mãe é a mesma que a do Luan. Boa tarde, senhora. Boa tarde, seu guarda. Aqui o limite da rodovia é 50 km por hora. A senhora tá andando muito mais rápido. É que eu tô com pressa de ir embora. Eu não vi a placa de 50 km por hora. Me desculpe, seu guarda. Boa tarde, criança. Tudo bem? Boa tarde. Ela disse pra mim não dar um pio até chegar em casa. Quando eu chegar, eu vou poder abrir os pacotinhos que eu tenho aqui. O quê? A senhora está presa. O pior filho do mundo, mano. A minha mãe falou pra eu não dar um pio, hein, seu guarda. Não, e os pacotinhos, o guarda pensou que era, sei lá, coisa ilícita. Ai, mano, eu não queria ter um filho como esse. O que eu queria ter, na verdade, era um filho inteligente. Agora você vai ver o aluno mais inteligente da escola. Quem acertar a minha pergunta pode sair mais cedo na aula hoje. Olha o geleião aí. Quem jogou essa bola de papel em mim? Rebelde. Eu que joguei. Posso sair mais cedo agora, professor? É um gênio. É um gênio. Mano, é óbvio. É um gênio. É óbvio. Ó, ovelha acertou a pergunta. Acertou a pergunta. Fui eu. Eu passei mais cedo. Quando você não pode fazer barulho. É isso que acontece. É bem isso. Deixou a garrafa cair. A garrafa chegou até a dar descarga ali, pão. Quando você vai no banheiro, quando você vai na cozinha pegar água de noite, você não quer acordar a mãe. Ligou até o carro. Até o carro ligou. É isso que acontece. Quando você não quer estudar de maneira alguma, aprende com o Lucão. Cara, quando eu não quero estudar. Moleque, para de ficar tentando inventar essas invenções bobinhas. Você tem tarefa de matemática pra fazer. Quem que quer fazer tarefa de matemática? Eu não quero fazer. Tarefa de matemática. Sai fora. Quem inventou a matemática? Vamos acabar com o problema na raiz, Lipão. E não é raiz quadrada. Oxi. Funcionou. Quem é você? Não interessa. Qual é teu nome? Meu nome é Pitágoras. Pitágoras de Samus. O Lucão é gangster, entendeu? Caralho. Toma. Tu viajou no tempo e foi lá e acabou com o inventor da matemática. Acabei com Pitágoras e destruímos todo o inventor da matemática. Não tem mais teorema de Pitágoras nem mais nada, Lipão. Cara, isso sim quer ser sigma demais, mano. Muito sigma. Pô, pessoal. Foi isso daqui. Alguns dos shorts aí dos influenciadores da curta. Não se esqueça de recomendar shorts pra gente também. E te inscrever aí, tá bom? E seguir a curta no Instagram. Que lá tem muita novidade pra vocês, tá bom? Tamo junto. Um abração aqui do Lipão. Um beijo do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau!